e a realidade do povo, aqui na Folha FM, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às seis e cinquenta. Agora são oito horas e quarenta minutos, voltamos ao vivo aqui no Folha no Ar, com o patrocínio de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, conversando hoje com o Rodrigo Gonçalves, recebendo aqui o Renato Gonçalves, se um Gonçalves é bom, né, com esse monte de Gonçalves aqui, já viu como é que é. E o Marcelo Barreto já comentou também aqui, Marcelo Barreto, é o conselheiro lá também? Antes da OAB. Isso, não é estranho o Marcelo, é que a cabeça é boa, né. Renato, um sabedor e ímpar sobre o tema criança e adolescente. Abraço aí do Marcelo Barreto, atual presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, da décima segunda subseção da OAB. E pra voltar aqui, a temperatura segue com vinte e cinco graus, trânsito aqui na área central da cidade, sem... Ontem, Rodrigo, a gente falava aqui com o presidente do IMTT, né, e logo depois alguns semáforos daqueles que a gente comentava que só tinha a estrutura de poste, aquela coisa. Aqui, por exemplo, Formosa com o Rua do Gás, aqui próximo à Faculdade de Direito também, já receberam aí os sinaleiros, né. Então, a qualquer momento, deve começar a funcionar também esses novos semáforos nesses pontos, que estão, inclusive, na capa da Folha da Manhã de hoje, que é o jornal impresso já nas bancas e nas casas dos assinantes, meu caro Rodrigo Gonçalves. Para a gente finalizar, para a gente liberar o Renato, que tem um compromisso já já, a gente falou um pouco sobre o papel que o Conselho também desenvolve em toda essa rede de proteção que você falou, o que vai estar sendo discutido agora na próxima terça-feira, todas essas ações, o Conselho Tutelar é algo que colabora muito nesse trabalho, né, ou seja, é primordial nessa estrutura. E, por conta disso, os conselheiros são eleitos justamente para a gente ter essa, vamos dizer assim, essa independência. Só que o último pleito foi marcado, de uma certa forma, por certas intervenções e certos questionamentos, e que acabaram gerando, inclusive, a suspensão ou impugnação, no primeiro momento, de algumas eleições. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a participação do fórum, ou até mesmo do próprio Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, nessa questão dos conselhos tutelares, até na questão da preparação desses conselhos, porque um curso de qualificação também faz parte da etapa eleitoral. E se ele não passa... Isso, começou ontem, vamos falar disso. A questão, Rodrigo, a gente paga em todo o Brasil um preço pelo fato de que a comunidade, a sociedade em geral, em todo o Brasil, está percebendo cada vez mais a importância dos conselhos tutelares. Então, a Dona Maria, lá de Custodópolis, o Seu João, lá do Parque Aurora, está vendo cada vez mais que precisa dos conselheiros tutelares quando falta vaga para o filho dele na creche, quando precisa de uma internação, quando não está conseguindo consulta de um especialista, ou quando vê lá na rua dele que tem uma criança que está ficando trancada em casa o dia todo, e essa família está sendo negligente. E aí, o Conselho está percebendo que foi percebendo, ao longo dos últimos 10, 20 anos, cada vez mais a importância do conselho tutelar. Com isso, cada eleição que acontece a cada quatro anos, o número de eleitores é cada vez maior. Então, a gente teve na penúltima eleição 15 mil eleitores, essa 17 mil, e a gente não tem a estrutura da Justiça Eleitoral, você imagina que todos têm direito a voto, mas nós não temos um milésimo da estrutura do TRE para fazer o processo de eleição. Então, embora a gente tenha contado com as urnas eletrônicas, que foram cedidas as urnas eletrônicas, que facilitou muito o processo de votação e de apuração, a gente não tem o número de pessoas cedidas, o número de pessoas que trabalham, e nem o envolvimento com a equipe da máquina de segurança pública para garantir o que acontece do lado de fora dos locais de votação. Então, e com isso também, a gente tem, trazendo para o universo da eleição do Conselho Tutelar, porque o Conselheiro Tutelar é o único membro desse sistema de garantia de direitos que é eleito diretamente pela sociedade. E com isso, a gente veio trazendo para isso em todo o Brasil, não só em campos, alguns vícios de eleições tradicionais, de eleições proporcionais e majoritárias que a gente tem. Então, nós tivemos em todo o Brasil denúncia de transporte de eleitores, de compra de voto, de uso de máquina pública, de uso de templos religiosos para beneficiar determinadas candidaturas. Então, nós tivemos um conjunto de denúncias em todo o Brasil, para não falar especificamente só aqui de campos, que trouxeram sobre o processo de eleição. Com isso, qual é a percepção de que é necessário, daqui a quatro anos, que isso já está sendo discutido no Senado, que os tribunais eleitorais assumam essas eleições como eleições comunitárias, mas com toda a sua estrutura, e que possam liberar os conselhos, os conselheiros de direito, para o processo de fiscalização, junto com o Ministério Público, junto com os órgãos de segurança, para coibir essas ações que desequilibram o processo. Então, é aquilo que a gente chama de poder econômico, todas essas situações, a influência política de vereador, de deputado, disso e de outro, para que a gente possa, na eleição do Conselho Tutelar, diminuir ao máximo essa influência, porque o Conselho Tutelar tem que ser o representante da comunidade, e não daquele vereador XYZ, e não daquela igreja, denominação religiosa XYZ. Ele tem que ser o representante da comunidade. Então, foi esse o procedimento. Aí, aqui em campos, a gente teve, num primeiro momento, a gente acolheu as denúncias, não saiu publicado o nome daquelas pessoas que, inicialmente, foram separadas do grupo maior. E separadas por quê? Elas tinham que ter direito à defesa. Elas tinham que ter direito de, a partir da denúncia, formular a sua defesa e apresentar na plenária do Conselho. E aí, isso aconteceu no dia 9, e apresentaram suas defesas, foram aprovadas, e elas estão participando já ontem, iniciou o curso de capacitação. Então, todas as pessoas que foram impugnadas conseguiram? Todos conseguiram, mantiveram suas candidaturas, apresentaram sua defesa, apresentaram, e aí, muitas das denúncias não conseguiram ter materialidade para comprovar. Então, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, que pode ter acontecido, mas, para poder ter uma decisão tão radical quanto a impugnação da candidatura, precisaria ter elementos muito mais robustos para poder fazer essa impugnação. Então, vamos dizer assim, daquelas listas que surgiram no início, depois do que foi divulgado pela própria prefeitura, ainda, então, vai ter alteração? Não, exato. Você teve já a publicação depois, com o nome dessas pessoas que, num primeiro momento, porque é preciso que você diga que o fato... Mas acho que a prefeitura não chegou a divulgar uma nova lista. Não ter... Porque a lista final é depois do curso de capacitação que se iniciou ontem. Porque o curso de capacitação é uma etapa também eliminatória. Se o cara que foi eleito não participa do curso que começou ontem, ele também não vai para a lista final. Ele precisa estar capacitado. Porque você tem, nesse curso que começou ontem, tanto conselheiros que foram reeleitos, quanto conselheiros que estão chegando agora, que nunca foram conselheiros tutelares. E esse curso é ofertado pelo conselheiro... Isso, pelo conselho de direito, pela comissão que organizou o processo da eleição. O processo de eleição, ele foi por fases, ele teve a fase da inscrição, da análise, da documentação, depois a prova, a eleição e agora a capacitação. Então, após todo... E quanto tempo será de capacitação? Não, isso tem que sair publicado agora, ainda no mês de dezembro, para que eles possam tomar posse em janeiro. E a capacitação é de quanto tempo? Vai acontecer ao longo de toda essa semana. Começou ontem, às 18 horas, no auditório do SESEC. Vai acontecer com diversos temas. Então, vamos ter lá a área da assistência social, a área da saúde, pessoas ligadas a outros segmentos do sistema de garantia de direitos, para que eles possam, inicialmente, ter uma ideia do que os espera para esses conselheiros novos que estão chegando e os antigos também trocarem experiências de tudo aquilo que eles enfrentam no seu dia a dia. Mas é um processo difícil e ganha cada vez mais importância porque está todo mundo vendo o quanto é relevante o trabalho do conselheiro tutelar. E é preciso dizer que, para nós, do Fórum da Sociedade Civil, na próxima terça-feira também, Rodrigo, a gente vai colocar como prioridade, para o próximo mandato, inclusive, alterações na lei municipal para a eleição do conselheiro tutelar, para que, inclusive, haja a valorização salarial do conselheiro tutelar. Para o tamanho da responsabilidade do conselheiro tutelar, ele não pode ganhar o que ele ganha hoje. Mas, como está previsto em lei, vai ser preciso discutir isso no conselho, reformular alguns artigos que já ficaram caducos da lei e enviar isso para a Câmara dos Vereadores para que essa lei possa ser modificada e possa também haver um processo de valorização desses conselheiros tutelares. Está certo, a gente vai encerrar aqui, mas eu acho que dessa eleição do conselho ficou uma lição que deve, inclusive, servir de exemplo para o próximo pleito de 2024, que situações que ocorreram ali causaram, em algum momento, estranhamento e, no mínimo, a ameaça de impugnação dessas candidaturas, e que isso sirva de exemplo, que o Ministério Público, e todo mundo vai estar bem atento para que essas irregularidades que inicialmente foram levantadas não se repitam nesse pleito de 2024. Acho que fica essa lição também para todo mundo. Não tem dúvida. E até a gente questionou aqui, nós conversávamos com três vencedores, três, duas. Duas vencedores, eu estava inventando a terceira. A Giovanna era uma delas também. E tinha a... Me fale o nome da outra menina também, que teve uma votação extraordinária. A gente falava sobre... Ah, mas é porque essa disputa é tão grande... E que inicialmente não estava na... E que inicialmente teve a sua candidatura colocada em xeque. Sim, em xeque também. E elas falavam... Porque a ideia é o quê? Por que aumentou tanto a procura? Por que foi tão disputada? E a gente foi levantar a questão de salário, essas coisas. Giovanna mesmo falou, não, acho que é dois mil e pouco, né? Essa maravilha é toda. E tem que ter plantão... Desculpa, Renato. Tem que ter plantão sábado, domingo, feriado... Exatamente. E muitas vezes, nós não estamos falando só desse momento, em muitos momentos da vida do conselho tutelar, com condições de trabalho precárias. E risco, tá? Às vezes, exato. Ah, sim, bá. Sim, nós já tivemos uma conselheira tutelar que diante de um caso muito grave, de um cara que tinha assassinado já, ele cometeu uma violência contra a criança, mas ele tinha uma longa lista de assassinatos. Quando a conselheira conversou com a delegada, olha, a delegada aconselhou ela a assumir de campos durante um tempo. Olha, nós estamos falando do tamanho da responsabilidade. Então, é muita responsabilidade, nem sempre isso, nem sempre com a estrutura necessária. Então, e aí é parte da nossa responsabilidade, enquanto conselho de direito, Cláudio, lutar para que sempre as condições de trabalho do conselho tutelar sejam adequadas, que você tenha profissionais, equipe técnica, carro, sede, que você possa ter computador para fazer. E aí, nós vamos lutar, inclusive, para que os novos conselheiros tutelares preencham o CIPIA, que é um sistema nacional de registro de dados, que permite a gente dizer para a gente quantas pessoas estão sendo atendidas, quais são as violações de direito, e que não foram implantadas muitas vezes por falta de condições, mas a gente vai cobrar para que isso aconteça nos próximos quatro anos. Então, assim, são muitas lições que ficam e muitas demandas para os próximos quatro anos. Está certo. A Beto lembrou no Google, Poliana Soares. Isso. Mas que vai, naturalmente, fazer o curso. A partir de hoje, vai assumir tudo. Bom, Rodrigo, deixa eu fechar com o Renato aqui. Obrigado por hoje, Renato. Parabéns pelo seu trabalho de sempre. Amigos, eu posso dizer assim, muito obrigado. Boa sorte lá nessa campanha, cara. Poder falar para essa audiência qualificada aqui da Folha FM, isso que fica gravado, que é ouvido maciçamente em forma de podcast, poder estar aqui e falar do nosso trabalho, poder falar da política da infância, poder falar de tudo, é sempre um prazer. Então, muito obrigado por essa oportunidade, poder estar aqui nessa manhã com vocês. O Marcelo Barreto estava colocando, Cláudio, não sou estranho, não, não, não é porque a foto é pequenininho, corre aqui, não deu mais. É porque já foi entrevistado sobre o caso Letícia Peixoto. Isso. Ele teve uma participação grande também naquela semana de ameaças nas escolas. Que ela estava grave mesmo. Ela meio que ocorreu para que a gente também tivesse. Aqueles ataques, né? Aqueles ataques. O Marcelo teve uma participação. Então, ele ficou muito conhecido e tem sido um militante importante na causa da infância. Abraço ao Marcelo. Ah, ele fala que muitas das vezes a luta dos conselhos é sobre carro. De que não tem prontidão. Parece que adquiriram uns carros aí. Agora sim. Deu uma melhoradazinha, mas ainda tem... Exato. Isso é ciclos. Então, muitas vezes você tem carro, não tem motorista, tem motorista, tem carro. Eita. E a sede não é no local mais adequado. Então, historicamente, a gente tem lutado. E isso é um conjunto de situações que os conselheiros precisam. É uma atuação muito importante para o município. É uma peça, uma engrenagem fundamental dentro do sistema de garantia de direitos. Então, é preciso que toda a sociedade sempre lute para que os conselheiros tutelares tenham condições de trabalho. Gonçalves da Esquerda. Brigadão por hoje. Na esquerda. A turma já chama a gente de vermelho, de comunista. Falar Gonçalves da Esquerda é pronto. Rodrigo Gonçalves aqui na minha esquerda do coração. Obrigado por hoje, amigo. Obrigado a você. Obrigado, Beto. Obrigado mais uma vez ao Renato e a todo mundo que acompanhou a gente. Até amanhã, se Deus quiser. A você também que nos acompanhou aqui. Quem quiser fazer as doações, vai lá na página tanto do São Pedro, quanto também aqui da Folha FM, para você localizar lá aqui os endereços que a gente deixou. A gente fecha o Folha no Ar de hoje. Com amanhã, estaremos de volta às sete da manhã. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.